Programa Mais Show Fest Oferecimento VM Estúdio Está no ar o programa Mais Show Fest Com muito entretenimento Bate o papo Imagem da galera Programa Mais Show Fest Alegria que te espera A cidade de Caxias Que fica a presença de 15 quilômetros Da cidade de São Luís Completou no início de agosto 188 anos Confira No último dia 1º de agosto A cidade de Caxias Completou 188 anos De adesão à independência do Brasil Uma terra histórica do Maranhão Onde aconteceu A famosa Guerra da Balaiada O Memorial da Balaiada Guarda a história do movimento popular Acontecido em 1839 Aqui em Caxias, no Maranhão A Balaiada foi um movimento Que aconteceu Durou 3 anos Foi acontecer em 1838 E durou até 1841 Foi um movimento onde tiveram Dois grupos Os rebeldes e os democratas Os rebeldes eram chamados Os Balaios E aí veio o nome do movimento E eles construíam Eram as artesãos que construíam Esses movimentos de Balaios E tinham os Bentivis E aí eles com muita revolta Por causa da pecuária Que se começou a diminuir Eles começaram a fazer ataques Atacavam fazendas Atacavam comércio e comércio E aí eles tomaram de conta De Caxias inteira E também de uma boa parte do Piauí Aliás, ontem que é a cidade de Olavo Que foi o maior movimento E depois Caxias Como foi o maior centro comercial Ganhou essa expansividade Aí depois o Balaios Foi derrotado E o líder Que foi chamado Preto Poder Foi enforcado Para ser de exemplo Para os demais Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gogeiam Não gogeia como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas vasos tem mais flores Nossos box tem mais vida Nossa vida mais amores Diquem esse poema Poeta Gonçalves Dias Que retrata as belezas naturais do município Através de seu belo poema Caxias é um município brasileiro Do estado do Maranhão É na região do Nordeste E conhecida como a princesinha do sertão Rica em cultura e natureza É a terceira cidade mais importante do Maranhão É Caxias Não te tiro do peito jamais É Caxias Em teus braços me sinto em paz E assim passeio lá pela Veneza Vou tomar banho na Maria do Rosário Me divertir, brincar, fazer folia Ó como é bela Há um ano atrás estreou no programa Mais Show Fest O clipe Tieta do Agreste Com a participação de Marcelo Lopes e eu Marcelinho Kayak Foi o maior do teste Vamos rever Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem enroscar Vem minha flor Vem sem pudor E os seus braços me matam Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem enroscar Vem minha flor Vem sem pudor E os seus braços me matam Tieta não foi feita Na costela de Adão É mulher de ar Minha própria tentação Tieta é a serpente Que inventava o paraíso Ela veio ao mundo Pra virar nosso diviso Tieta, Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta, Tieta No ventre de Tieta Encontrei o meu lugar Tieta, Tieta Os seios de Tieta Construí meu ninho Na boca do Tieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem enroscar Vem minha flor Olá, bonzinho Tudo bem? Você tem cara de rica Vem aqui na praia É uma praia de coitinho internacional O atentador está aqui Com a praia Esse sol Belíssimo Com seus meninos Relaxa a vida total Ui, que lindo Mônica Sueli visitou o estúdio da rádio Ilha FM 106.3 Roda o PT Mais, é Mais Show Fest E aí, galerinha do Mais Show Fest Hoje vamos conhecer o estúdio da rádio Ilha FM 106.3 Vamos lá, Juan? E aqui está alguns artistas mais tocados pela rádio Mas o que interessa é conhecer o estúdio agora Vamos, vamos Muito silêncio nessa hora Vamos lá E hoje está estreando o programa Domigão da Ilha Cujab Supire E aí, Jog Supire Eu sou a expectativa nesse novo programa Nessa nova carreira Com certeza, né? Para nós que estamos começando o programa hoje aqui na rádio Ilha FM É uma grande especulação Porque primeiro o programa a gente fica nervoso Mas estamos levando ouvinte participando É isso aí É isso aí, galera Sintonize no Domingão da Ilha 106.3 É galera, o nosso programa fica por aqui Mas não deixe de acessar o nosso site www.myshowfest.com E o nosso Facebook, mais showfest Não deixe de curtir E o Twitter também Arroba mais showfest É isso aí, olha aí No mês que vem teremos uma novidade, né, maçã de terra? É isso aí, Mônica Nossa web rádio É, então fique, até a próxima Tchau Fui Graças Curtir e diversão Imagem da galera Programa mais showfest Alegria que te espera É mais É mais É mais showfest É mais É mais É quem diverte É mais 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 É mais